Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o método rico com ebook por dentro, o treinamento que eu criei, método rico com ebook. Vou te mostrar aqui por dentro, módulo a módulo, aula por aula, pra você ter uma ideia, né? Pelo menos como ele está hoje, né? Porque eu pretendo estar gravando sempre mais conteúdo, sempre atualizando as coisas aqui. Mas como ele está aqui hoje, no dia 19 de outubro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está exatamente como eu vou te mostrar. Mas amanhã ele já não vai estar mais, porque eu estou editando aqui algumas aulas que eu vou subir hoje aqui, tá certo? Então eu pretendo estar sempre agregando alguns conteúdos aqui dentro do treinamento. Mas hoje ele está assim, beleza? Então vamos lá. Bom, ele está aqui, é o hospedado na Killify, né? Você já deve saber. E quando você acessa o treinamento, você se dá logo de cara com esse cara bonitão aqui, que sou eu, ok? E aí nós vamos ver aqui, módulo 1, tem algumas orientações que eu digo, são aulas mais teóricas, fala um pouquinho sobre mim, a minha história, etc. E como vai funcionar o suporte também, nós temos um grupo de suporte, já tem centenas de pessoas lá dentro, a galera ficar lá compartilhando os seus resultados, conversando, entendeu? E interagindo lá dentro é bem legal, ok? Então, depois disso eu venho aqui definindo o produto que nós vamos criar. Então eu tenho algumas aulas atualizadas, tá vendo aqui que essa aqui eu atualizei no mês passado. São aulas que eu venho, são conteúdos que eu venho atualizando. E aqui eu mostro como é que você pode ter ideias, tal, comprar PLS se for o caso, analisar produtos, validar buscas, enfim. Bastante coisa aqui sobre como definir o produto que nós vamos criar. E depois vem aqui a parte de criando o produto, criando um site. No caso aqui é uma aula mais simples, né? Pra você que não sabe criar um site, contratar uma hospedagem. Tem uma das que já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Então eu criei esse módulo aqui também, que é importante, né? Sem isso você não vai pra lugar nenhum. Depois tem a parte daquilo do conta do Google Ads, como é que você resgata. Inclusive o Google Ads agora, na época ele só tava dando 1.200 de bônus. Mas agora você pode ganhar até 3.600. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso depois. Mas é, pô, você ganhar 3.600 pra você anunciar, dá pra você anunciar o mês todo e fazer aí dobrar esse dinheiro aí, né? Fazer uns 7, 8 mil desse dinheiro aí. Ok? Integração com o Analytics, pra criar público de Remax lá no Google Ads. Tag de conversão, enfim. Várias acessões, tudo isso aí que nós precisamos fazer, né? Depois vem aqui criando o produto na prática. Aqui você tem as opções de contratar redutor, utilizar inteligência artificial, fazer pesquisas e tal. Todo esse processo. Tem também a criação dos bônus. Há uma aula de criação de bônus, ok? Aí vem também carta de vendas, que é a parte mais importante. Você pode, eu te dou as opções que você pode fazer, né? Contratar um redator ou um copywriter, né? Ou utilizar a inteligência artificial, que é o que eu faço aqui no treinamento. Eu acho mais interessante hoje você utilizar a inteligência artificial. Criar a página de vendas, ok? Criamos uma página de vendas aqui do modelo que eu utilizo. O módulo aqui sobre como vender na internet, que eu te dou alguns insights, algumas coisas aqui também sobre a minha experiência. Cadastrando o produto na plataforma, nós cadastramos aqui na Monetizze, na Qwifi, na Adopos, no Hotmart, em todas as plataformas aqui nós abordamos. Depois tem a primeira campanha que nós tivemos aqui na rede de pesquisa, que é geralmente onde eu começo a anunciar. Agora eu gosto de começar a anunciar na rede de pesquisa. Tem todo o processo aqui de criação da campanha, até que o produto vende aqui no segundo dia de campanha, ok? Depois tem a otimização de campanhas, eu abordo as principais otimizações de campanhas aqui dentro do Google Ads, as mais importantes, ok? Tem muitas otimizações, mas essas aqui são as essenciais para você fazer. Criação de campanha da rede de display, YouTube Ads também, eu abordo aqui campanha do YouTube Ads, estratégias e campanha dentro do YouTube Ads. Aí começamos aqui a falar sobre MetaEdge, que é utilizando a conta pessoal, né? Aquecendo o perfil também, muita gente já sabe, mas tem muita gente que não sabe fazer isso, então eu criei esse módulo aqui separado. E o módulo MetaBusiness, que é o que eu estou atualizando, inclusive eu estou editando as aulas aqui, tem algumas estratégias aqui, ok? Já tem 10 aulas, mas vai ter bem mais. Também tem o módulo de remarketing dentro do MetaEdge, tem criando e recriando página de vendas. Isso aqui eu coloquei mais com o intuito de ensinar a mexer no elemento, que é a ferramenta que eu utilizo, tá certo? Você pode aprender muito na internet, mas enfim, me sentir a obrigação de criar pelo menos uma aula aí, mostrar como é que você pode utilizar ali. O que é importante é você se desenrolar, cara. Não fique esperando coisas muito prontas, não, porque você fica limitado. O interessante é que você tente se desenrolar, aprende mexendo as ferramentas, pesquise, não fique dependendo só do que você aprende em um determinado curso, seja esse ou seja qualquer outro. Sempre você vai ter que se desenrolar, sempre tem que ser autodidata, aprender a fazer as coisas para você seguir nesse mercado, porque você precisa fazer isso, tá certo? Você não vai ter um beabá sempre prontinho para te ajudar em tudo, ok? Tem alguns produtos que eu libero para afiliação aqui, inclusive é o produto que nós criamos aqui, é o ângulo do treinamento. Tem aqui também a jornada do produto, onde eu mostro as atualizações que eu vou fazendo, página de vendas, estratégias de vendas, etc. Começando aqui com alguns bônus que eu mostro, como você criar um VSL, você pode criar um VSL para fazer anúncios no Facebook e no YouTube, você pode fazer um VSL para sua página de vendas, você pode utilizar aqui ferramentas gratuitas, tá certo? É uma coisa mais introdutória, é um bônus, não é um curso sobre VSL avançado, mas é um versão ver, você consegue o que você vai aprender, que você consegue criar um VSL bom, bem legal, desse modelo cinematográfico, sem que você precise aparecer utilizando outros vídeos e tal. Então é um bônus bem legal, que dá para você criar, dar seu start aí, certo? Segmentação de públicos dentro do Google Ads, beleza? Públicos personalizados, públicos combinados, público-alvo, públicos para remados, tudo isso a gente aborda aqui dentro da pasta de segmentação de público. Estrateria de vendas para o WhatsApp também. Contigência, tem um módulo aqui que eu criei contingência, que eu utilizo uma ferramenta de multi-loguém para evitar bloqueios, para evitar bloqueios, não, não é necessariamente para evitar bloqueios, é para evitar que você, seja que as ferramentas cruzadas ali no seu computador, você está utilizando o seu próprio computador, mas para a ferramenta você está utilizando, para as plataformas você está utilizando computadores diferentes, entendeu? É mesmo que um camuflador seria mais a palavra certa, beleza? Depois também tem aqui um módulo de vender no e-book no exterior, né? Que eu utilizo uma inteligência artificial para traduzir todo o material, tanto o e-book quanto a parra de vendas, etc., tudo isso, né? Mas você tem o trabalho manual também, não é só a inteligência artificial que você vai apertar um botão de puff, não. A inteligência artificial é só para traduzir, mas você vai precisar fazer o processo de montagem de tudo lá manualmente, né? Então aqui nós fazemos, eu cadastro o produto aqui no Hotmart, beleza? A gente trabalha com o Hotmart aqui, mas hoje já tem outras plataformas que a gente pode fazer isso, que eu vou atualizar um pouco essa aula aqui também. Além do Hotmart, você tem outras plataformas que a gente consegue vender em dólar, e aqui é um módulo que eu acho muito importante, que eu não sei se a galera realmente era. Eu sei que tem bastante aluno fazendo, mas nem todo mundo faz, porque é o e-mail marketing. A galera tem a ideia errada de e-mail marketing, mas para mim é a coisa que tem virado o meu jogo aí nos últimos anos, nos últimos anos aqui, nos últimos dois, três anos pelo menos. Me ajudou demais isso aqui, me arrependo de não ter dado atenção ao e-mail marketing lá antes de 2020, lá quando eu comecei em 2015, 2016, porque, claro que tudo bem que eu meio me dediquei a outras estratégias, mas e-mail marketing ele é muito, muito poderoso, é muito importante realmente você trabalhar com e-mail, ainda mais hoje que as ferramentas estão ficando cada vez mais caro, os anúncios ficando mais caro, o CPM mais caro, tudo mais caro, a conversão ficando mais caro, a concorrência aumentando. Então, se você aprender a trabalhar com e-mail marketing, eu te mostro aqui o que você precisa saber, não é um curso completo de e-mail marketing, até porque, em 197, eu só para fazer um curso completo de e-mail marketing, eu teria que vender pelo menos mais de mil reais. Mas aqui tem tudo que você precisa fazer, fazer todas as configurações necessárias com a ferramenta, com a E-Goi, que eu utilizo mais nessa parte de vender e-books, eu estava utilizando, hoje eu estou utilizando mais a D-Lovers, mas a D-Lovers já é bem mais cara e tal, o E-Goi você consegue testar, tem 30 dias gratuito, depois você contrata um plano baratinho de 50 reais, para você começar a aprender e tal, e fazer, e começar a fazer suas vendas, então, é uma ferramenta muito boa, que tem uma entregabilidade bem legal, certo? Então, eu escolhi ela, porque eu utilizo e por todos esses pontos, né? E aí, eu mostro aqui como você cria a sequência de e-mails, como você cria a automação, configura, faz análise de métricas de automações, análise de lista de contatos, entrega com a Monetize, com outras ferramentas, certo? Tudo que você precisa saber assim, para você começar a trabalhar com e-mail marketing, de forma mais profissional, para você ter resultados, está dentro desse bônus aqui, certo? Então, é isso aí, eu passei aqui por cima, eu passei aqui, aqui tem os comentários da galera, que eu estou sempre respondendo, estou sempre respondendo aqui o pessoal, você vê que está sempre, eu não consigo responder todo mundo aqui não, por isso que nós temos um grupo lá de suporte, está certo? Tem um grupo de suporte, depois eu mostro em uma outra aula, que a galera lá, como eu já falei, a galera interage bastante lá, beleza? Se ajuda também, não depende só de mim, mas eu estou sempre lá, todos os dias eu entro, uma ou duas vezes eu entro lá, para responder o pessoal, eu mesmo, não é atendente não, está certo? Eu mesmo que entro lá e respondo todo mundo, beleza pessoal? Bom, espero que se você tiver, e tinha essa dúvida aqui, queria saber como é que é o treinamento por dentro, agora já não tem mais essa dúvida, já está aqui tudo bem explicadinho para você, como eu falei, eu estou atualizando aulas, eu tenho aulas para subir hoje, eu estou sempre aprendendo coisas novas, e quero compartilhar com o pessoal que está aqui dentro, que confiou em mim, e que comprou treinamento, e que está estudando, tentando fazer alguma coisa diferente na sua vida, beleza pessoal? É isso aí, se você não entrou ainda, quiser entrar, o link está aqui embaixo na descrição, ou fixado no primeiro comentário, se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários, eu sempre leio os comentários, respondo o mais rápido possível, para todo mundo, beleza pessoal? Então é isso aí, fique com Deus e até a próxima!